Eu sou o rei debaixo da montaña. Olá, bem-vindos a mais um Odd Movies. Caralho! Review do Hobbit. Desolation of Smog. Smog? A desolação do Smog? Smog. 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 I'm death. I'm blood. I'm fire. I'm death. Early Motherfucker Jones. Early Motherfucker Jones. Oh, no, 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 no. Early Motherfucker Jones. Baby, baby, não. O Kevin Smith, na entrevista, na entrevista não, ele tá falando com o amigo dele, o diretor do filme do Superman. Ótimo! O nome do cara, mas foda-se. E eles estavam falando, inclusive ele vai dirigir o filme do Superman e que aparece o Batman. Ele falou que se você pegar um super-herói pra falar assim, ah, eu vou fazer o Dark Knight do Frank Miller igualzinho. Ah, vai tomar no cu. Ah, vai tomar no cu. Ah, vai tomar no cu. Eu vou filmar a HQ inteira. Não. Você tem que fazer algo e acrescentar ao personagem. Se o Peter Jackson pega a história do Rabbits e faz igualzinho, tô vendo o cu. Não acrescentou nada. Ah, fala assim, ah, mas era pra ser igual ao livro. Não, meu amigo. Se você quer igual ao livro, lê a porra do livro. Agora a pergunta é, o que ele acrescentou, o que ele fez, é legal ou não? Não, 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 não. O Sin City é igualzinho e é foda. É foda. Assim, eu acho que é legal se o bagulho for, pô, dá pra seguir. Gibi, a HQ que a gente tava falando, não dá pra seguir. Porque são só 10 anos de história, não tem que fazer um filme. No Hobbit, mudou algumas coisas. Eu acho que dá pra fazer igual algumas coisas. O Hobbit, ele mudou e não me desagradou em nada. Ah, pôs o romance da Elfa com o Anão e o Legolas ficou lá só chupando o dedo. Diz assim, sabe? Legolas. Não é Legolas. 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 É, legal sim, eu gostei da personagem. Ah, porra, pra Sanchez eu não achei bastante legal. O romance interracial. Não me desagradou, achei... Não, é... Acrescentou pra caralho e fez vez do filme? Não. Me desagradou? Também não. Mas se tu perce... Aí eu vou... Eu vou... Eu vou voltar um pouco nisso daí. Ele tem que modificar. Ponto. Ele tem que acrescentar algo a história. Porque a história já foi contada. Ele tem que acrescentar. Se ele acrescentou, é bom, é ruim. Algumas coisas eu gostei. Isso eu não gostei. Ah, me desagradou não. Foi foda, cara. Essa puta sacada não. Foi lá, beleza. Podia ter tirado uma parte. Podia ter sido menor. A parte que você conversou na cadeia gigantesca. Que o Legolas chega olhando. Tipo, uma paixão arrebatadora entre o Elf e o Anão. Tipo, beleza. Isso aí. Pessoal reclamando. Eu até comprei ainda um pouco. Não me desagradou. Não, não. Algumas partes acham engraçadas. Falar que... Falar que cagão no filme. Ah, vai se foder também. Vai ser purista na puta que pariu porque... Tem umas partes que eu achei que é legal. Não é pra tanto. Ah, o pessoal tá falando um absurdo a parte do Bjorn. Que cortaram o Bjorn. Que cortaram o Bjorn. Cara, a parte principal do Bjorn é a luta. É a guerra que vai ser o terceiro filme. Quer falar o que mais? Pô, tem mais pontos. Contou a parte da história dele por alto. Ah, tinha que mostrar aquele lutando com os Orcs. Mais luta. Não é o que eu tô diplomando. Vai ser legal. Mas guarda pro final. Porque aí o final ia ser mesmice. Aí bicho lá, o urso. Ah, matando milhares. Aí é surpresa no terceiro filme. Que aí ele lutando monstro. Já aconteceu no segundo. Não tem nada demais. Então pode acontecer de novo. Ah, não. Dá pra ser sério? Dá pra ser mais dramático a parte do bagulho do Bjorn. Mas o livro ele escreveu... Mas é assim... Não escreveu pra adulto. Ele escreveu pra criança. Exatamente. Ele escreveu pra criança. Pra contar a história do pequeno hobbit. E o dragão é foda. Não. É por isso que eu falei. Ai, porque o dragão ele... Não, porque o dragão não é cômico. É que tu falou cômico, mas não é. Ah, porque o dragão tava meio... Sei lá... Besta. Estúpido. Não achei. Pô, o bagulho é um bagulho de centenas de anos. Que não vê ninguém. Não achei. Depois aparece um bagulho... Puta, um hobbit. Que ele nunca sentiu cheiro. É, um bagulho novo. Você tem um cheiro diferente. Ele não viu, né, pô. O bagulho fica invisível. Ah, eu sou o ladrão das sombras. Eu sou o barrel rider, né. Que ele fala lá. Novas interessantes. Fala aí. O que que tu faz? Ah. Tu monta barril. Ainda brincou com a cabeça dele. Tipo, o cara tá te usando. Tem um ridículo. Eu sei que os amantes estão lá. Tu quer a porra da Arkanstone. É, Arkanstone. É, Arkanstone. Arkanstone. É. Tu quer a porra da pedra. Ele sabe, velho. Até uma hora que ele chega de brincadeira. O bicho sumiu. Ele se rituou. Começou a tocar fogo pra todo lado. Achei legal a luta. Não achei forçado o bagulho. Achei muito foda dos anões. Os anões são foda, cara. Eu não era tão fã dos anões até o segundo filme. Primeiro filme, cara. A parte de novo do Legolas. Dos barril da luta do rio. Eu achei caca. Nossa, o Legolas pisando na cabeça dos anões. Mas é elfo. Isso é um bagulho elfo, cara. É um bagulho de luta com leveza. A leveza, né? Com leveza, é. Equilíbrio perfeito. É, a luta de... O cara fica com o pé só. Ele fica com o pé só em cima do anão no barril, inclinado pra frente. E não. E aí eu vou falar outro bagulho. E os anões não são ruins. Muito pelo contrário. Vagabundo. Pega o machado. Pega a espada. Aí o cara vai... Corta o tronco. Aí pum. Aí o outro bate. A parte do gordinho. O Legolas tá matando o cara. O cara vai dar a espadada. Aí o outro arremessa. Lá de longe. Lá de longe. Pai, cai. Porque é uma... É um grupo montado foda. Eles são foda. É tudo nível 20, cara. Tudo nível foda. Cara, é só nível foda. Não, é um grupo foda. É um... São anões além... Acima do... Bem acima da média. Eu vou dar minha geral do filme. Eu vou falar minha geral do filme. Sem chatinho. O primeiro... Vou tentar. O primeiro... O primeiro eu achei melhor que o segundo. Mas eu achei que o segundo... Ele dá o build up. Né? Ele constrói pro terceiro. Agora... A expectativa pro terceiro... É maior. Porque o primeiro eu tinha expectativa. Eu achei legal. Não achei bobo. Não achei ruim. Eu achei legal. A cena deles... É... Passando na... Na montanha. Por dentro da montanha. Sensacional. Lutando. Correndo. E lutando. Muito foda. Só que ele pegou um livro. E transformou em três filmes. Ele tem que encher linguiça. Então... Já não tá seguindo o livro? Já tem que encher linguiça. O... Ah, esqueci o nome do Arque Branco. Ele morreu na história. Ele não aparece. Então... E é um puta personagem fudido. Estiloso pra caralho. No segundo filme ele fica mó legal. Não, e outra. O Gandalf sair pra encontrar... Teve gente falando mal disso. Eu não sei porquê, bobo. Ele foi fudido. Eu não achei legal ele ter ido... Ter aparecido já logo. Eu acho que tinha que aparecer pro Senhor dos Anéis. Meio que ele tava formando. E aí descobriu. Que foi o que aconteceu, na verdade. Poderia ser ali... O Necromancer. Ele viu o bagulho. Ele ia chegar pra todo mundo e falar, ó... Fudeu. O cara chegou no cenário. Vai cagar no... Vai... Vai dar mimi no cenário. Vamos se defender. É que agora... Não ia... Não ia dividir. Não ia dividir. O pessoal ia entrar em greca. Se a... O outro... Se ia ou não ia defender. E o cara... O Sauron... Ele tava correndo no fundo no livro. Só em determinado momento aqueles... Pá o olho. Que aí começou a história do olho. Que é a presença do cara. O Gandalf não. O Gandalf chegou lá e revela esse pá não sei o que. O Sauron falou. É só eu, mano. Na cara. Entendeu? E isso... Isso ia dar. Ele tá crescendo lá. É o bagulho. Ele vai voltar. Mas... Não. Mas tem gente que duvida. Vai até. Tudo bem. O Gandalf tá falando. O bagulho tá voltando. Não. Mas o Gandalf tinha... Ele tá ganhando poder. Não. Mas o... No Senhor dos Anéis... Ele poderia ter falado agora. Já aí galera. Fudeu. É então. É isso. É isso que eu tô falando. É isso que eu não tô lembrando agora. Essa cronologia. Vamos lá. Essa cronologia que eu tô falando. Porque no começo do Senhor dos Anéis. Ele fala da presença crescente do mal. Do olho. Blá, blá, blá. É. A Shadow lá. Que tá crescendo. Não sei o quê. E tem gente que fala. É. Tá maluco. Esse velho tá fumando muito... Ervas do Hobbit. Ervas Hobbit. Pé na porta. Soco no peito. E fala. Eu vi o cara. Tu não viu? Eu vi o cara caralho. Todo mundo. Eu não tô lembrando como é no livro agora. No Hobbit. Eu já não tô lembrando de jeito nenhum. É porque confunde agora que eu fui no livro. Não, não. Não tem. Se tu parar pra pensar na cronologia. Realmente ele ter visto. Ele ter se enfrentado realmente pro bagulho. Ter aparecido como o Sauri. Ter falado que é o Sauri. Eu sou eu mesmo. Se fudeu. Fica estranho do jeito que foi o primeiro. Que foi aquele... Porra. Ele sabe que o Sauri tá crescendo, tá frio. Ele ia ficar lá. De boa. Ele tentou. Eu vou dar esse mérito. Enquanto muito cagarinho no pau. Ele bancou o bagulho. O Peter Jackson quis fazer desse jeito. Quis dar essa ênfase desnecessária. É. Inventou uns bagulhinhos. Não me desagradou. Inventou uns bagulhinhos lá. De que será que isso acertou. Quem não acertou. Que tirou. Porque o cara tem a flecha preta. Que não sei o quê. Inventou uma meio de campo. Criou um outro humano ali. Mais ou menos. O arqueiro. E Bard? É. Bard existe, você tá louco? Não, velho. Criou toda aquela temática em cima do Bard. Não é tão forte. Não é todo esse bagulho que foi. Não sei se pode. Mas é óbvio. É o Bard que mata o dragão. Então. Mas no livro não tinha toda essa força. É porque o livro é desse tamanho, né, cara? Não. Não tinha toda essa força. É isso que eu tô falando. Ele forçou algumas coisas ali. Entendeu? Mas tudo bem. Pra dar um ênfase melhor. Tudo bem. Então. Mas isso daí, por exemplo. É isso que eu tô falando. É um livro infantil. Mas isso que eu tô te falando. Esse daí. Nesse momento do Bard. Eu achei legal. Melhor do que inventar um romance. Caralho. Entrou um anão e um elfo. Tá foda. Tá foda. Tá foda. Aí eu te falo. Nesse terceiro filme. O Peter Jackson tem que amarrar um monte de nó que ele deixou solto. No resumo pra mim. Dá pra assistir. É. Por ter o primeiro ter sido legal. Esse dá pra assistir. Ele é o segundo. E... Vamos lá. Vamos colocar as cartas na mesa. Seu mané. Se tu assistiu o primeiro e assistiu o segundo. Se fudeu, tu vai querer assistir o terceiro. Aí tu fala assim. Eu não vou assistir o segundo porque tá todo mundo falando que ele é ruim. Se fudeu porque tu tem que assistir o segundo pra ver o caralho do terceiro. Rodou, trouxa. Então não assiste nada. O filme é foda. Não. Foda não é. Filme é legal. Filme é legal. Mas é aquele negócio. Se você gostou do... Não. Se você gostou do primeiro, assista o segundo. Foda. Foda. Não. Assista o segundo. Foda. Porque você vai ter que assistir o segundo pra assistir o terceiro. Os dois são foda. O filme é legal, é divertido. Não. Tem uma partezinha outra que podia dar uma acelerada. Não. Tem. Tem uma partezinha pra esquecer também. O filme. Essa comparação livro com filme, a coisa mais ridícula que tem. Aquele segundo óleo. Não dá pra comparar. O filme tem que vir. Não. Não dá pra comparar. O filme... Foi o que eu te falei no começo da conversa. O filme tem que vir. O filme tem que vir. E quem tá fazendo o filme e quem tá escrevendo... Mas tem que ser baseado. Não. Mas baseado, Barba. Baseado é colocar os personagens... E o plot principal. E o plot principal. Quem é fã quer ver o bagulho igual. Quem é fã se fodeu. Quando o cara faz filme, ele não faz pra funk e comprou a porrada do livro. É isso. Se fodeu, negão. Ele faz pros outros. Pra todo mundo ver. Eu vou agradecer. Vou falar que você assista o filme se quiser. Mas tem que assistir porque senão fodeu com três. Não, faz parte. E o Barba gostou bastante. Eu achei... Two thumbs up. Two thumbs up. O Barba, two thumbs up. Eu dou... One and a half. One and a half. One and a half. One and a half. Mas dá pra assistir. Tá legal. Falou, meus queridos. E o 3D Duraganta Classe A. É isso aí. Um abraço. Eu sou eu. Eu sou eu. Eu sou eu. Eu tô chorando quando eu matou o porquinho. É, matou o porquinho. Caralho, 80 pessoas morreram o porquinho. Eu tive que cortar o porquinho. E aí, Lóber? Tá gostando do Walking Dead?